A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bateu na cara de todo mundo Bateu na cara de todo mundo agora A CIDADE NO BRASIL 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 GOING ONURA A CIDADE NO BRASIL 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 Põe ele ao redor para ficar bonitinho E você ficou parecendo com a mira, né? Você gosta da mira, né? Tá bom, tá bom, gente. Agora tá certo. Olha aí, fica na frente. Não, 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 não. Tá certo, tá certo. É o Boninho. É o Boninho, tá torto. Que bom, tá torto. Não, a gente não, cara. É a corrente, velho. Eu não quero mais. Ei, é a repescagem. Não, não, não. Levanta aí. A linha é legal, né? É a repescagem. Esse é inimigo, velho. Esse é concorrente, é essa? Não, 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 pra frente, rapaz, velho. 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 Fica não, essa só tá dando conselho errado, tá? Chega pra cá, chega pra cá. Fica aqui, rapaz. Chega pra cá, chega pra cá. Pô, gente, fica na frente do sol, velho, ó. Corpo, dá pra mim, corre, dá pra mim, nada doente. Vai cair, vamos embora de novo. Gordi, põe ela, põe ela. Eeeeee, botou uma cano da minha vez. Olha, velho, olha aqui, Zé, eu fiz tudo em simetria aqui. Só que o negócio ia dar umas mexidas, não tá? Olha lá, Gordi, agora não dá a seu pé. Tá bom, Zé. A curvatura deu uma amortecizinha também. Não quebrou? Não quebrou, só rachou o bloquinho, não quebrou não. Você vai ficar aí, Paulo? É para parar o ovo quando tiver inteiro. Solta ou não, velho? Pera aí, eu quero quebrar isso. Pode até virar, não vai quebrar não, pode virar até de cabeça para baixo. Não, o celular não dá certo. Mas até você desembolar o negócio aí, o coitado do braço do rapaz, pode tirar o braço para descansar. Já, o senhor ficou lá para apoiar o rumo lá. Vai, meu filho. Não, nós pode jogar até lá, ó. Pera aí. Aí, tá bom, tá bom. Tá bom. Ô, não, tá errado, tá errado, morro. Falei que você tava errado, Guilherme. Falei que você tava errado, cara. Falei que você tava errado, cara. Mas na ponta, tá bom. Vai na ponta. Vai na ponta. Porque é a hora que você solta aí, ele bater em seu dedo. Ele vira, bate na ponta. Vai mais na ponta. Oito. Só a professora. a 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